Bom dia, todos, eu sou o mestre do Rio de Janeiro, raízes da liberdade. Eu sinto essa raiz que veio antes de novo, sinto a força de equipes nos aterraceiros, peças que nós não conhecemos, sinto a história de quem não se afirmou, os passos que afirmou nas minhas filhas. O Rá ainda volta a luz, a memória de cada ano da vida. Somos nativos, separados, passados, mas não somos só isso. Somos o ferro que não se quebrou, a memória que nem pode apagar. Cada alimento, o pedo a sua força é a força e a quem nos manda de pé. Pai Lula é uma terra rosa, ali se lutava, se existia, se vivia. Jumia parte de um, parte de cada um que não se rei, que anda para a vida. Ele não poderia acabar com os mares, porque promove os terão de nós. Essa terra é a nossa, nosso centro, ele vem para mutirar isso. Minha pele, fãs que eu sou, as minhas traças falam, a estrada. O meu respeito é a minha força, eu perdi orgulho, eu perdi feliz. Eu não quero mudar, eu não quero ser outra pessoa. A minha pele é a minha vida, eu perdi a minha vida. Cada cacho, meu cabelo tem uma história. Cada volta da minha graça, na outra. Este cabelo é negro, tem reforço. Não precisa ser grunado, não precisa ser grunado. Eu não vejo ele, ele não pôr. Este cabelo é negro, não tem de Deus. Nos cantamos, nos santamos, no campo de casa, nós encontramos nosso jeito de viver. A música devemos tratar, nossa força. Ela fala que é o seguinte, não é o grande. Pensamos para sentir, para ligar, para nos santos. A tua residência, conhecemos de mulheres, fazendo nossa cultura e ensino. Ainda tem que pagar nossa voz, ainda não podemos cuidar, buscar, mas estamos aqui. A nossa força de silêncio, não quero ter silêncio. Não quero ter silêncio, não quero ter silêncio, só algo que existe. A minha voz não vai se apagar. Eu quero que os sonhos de silêncio, a bandeira de fome para PPC. Quero que quem é o que vem, o que vem, o que vem, o que vem. E não comendo a dor, mais paz. Quero que eles se uniam sem medo. E não comendo a dor, mais paz. Quero que eles se uniam sem medo. Somos, somos o sol e essa mente da mulher. Somos o corpo que renasce para a dia. Cada um dia é uma chance, uma promessa de justiça e liberdade. Eu vejo no clube de nós somos negros, quando eu sou a filha para todos. Onde ninguém precisa lutar para existir. Essa é a mulher que soube. Essa é a mulher que estamos criando juntos. Hoje em dia, queremos apresentar o recitamento de quem não ganha da integridade de Gêne Maria do Grimarães. Sem negros da integridade, calma e mão do Gêne. Sem negros de carapinhas, de doze brilhantes, de pés surto nos caminhos. Ser negra, de negras mãos, de negras mãos, de negras mãos, de negras mãos. Ser negra nos traços, nos passos, na acessibilidade de Gêne. Ser negra do péssimo regresso, do choro e risos, de verdades e mentiras, como todos os céus que habitam a terra. Ser negra, com o barco sangue negro, saindo são jovens, suspeitos. E esse é o nosso erro.